Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre a Hilary Swank que falou da sua possível participação na sexta temporada de Cobra Kai. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final agora sem mais delongas, bora para o vídeo. Hilary Swank que deu vida a Julie Pearson em Karate Kid Parte 4 falou sobre sua possível participação na sexta temporada de Cobra Kai. Como sabemos a série que vai entrar em sua última temporada está atualmente em produção. Em 1994 Swank estrelou como Julie Pearson aluna do Senhor Miyagi em Karate Kid Parte 4. Recentemente com o retorno das filmagens de Cobra Kai, houveram muitos rumores sobre sua possível participação especial na sexta temporada. Os produtores da série falaram, somos fãs de Hilary Swank e de qualquer pessoa do Miyagi-verso que poderia estar na temporada final. Recentemente Swank falou sobre os rumores sobre sua possível participação especial na sexta temporada da série. Em entrevista ao Cole Dee, ela foi questionada sobre sua aparição no próximo filme de Karate Kid, do qual ela aparentemente desconhecia, também da sexta temporada de Cobra Kai. Ela disse, acho que não, infelizmente. Ela perguntou, existe um novo Karate Kid sendo feito? Como eles estão chamando isso? Porque eu fui o próximo Karate Kid. Acho que não sou, infelizmente. Eu sei, é a pergunta número 1 que recebo agora. A maioria das pessoas costuma dizer, como é trabalhar com Clint Eastwood? Mas eu acho que você vai estar na sexta temporada de Cobra Kai quase superou isso. É comum as pessoas terem curiosidade de saber se a outra aluna do Senhor Miyagi estará frente a frente com Daniel Larusso. E muitos estão ansiosos para que isso aconteça. Como sabemos, o novo filme de Karate Kid está programado para lançamento em dia 13 de dezembro de 2024. Também está chegando em 2024 a sexta temporada de Cobra Kai. A sexta e última temporada deve começar após a queda do dojo titular, quando Daniel, Johnny e Shouzen e seus alunos unem forças para acabar com o governo opressivo de Terry Silver. Além disso, seus dojos competirão no Tsukai Taikai, que é o torneio mundial de Karate. Enquanto Chris também retorna da prisão. A maior parte do elenco principal de Cobra Kai está retornando para a temporada final. Mas com base nos comentários de Swank, não parece que ela fará uma aparição especial como Julie Priest. Na minha opinião, ela vai estar sim nessa sexta temporada. Até porque agora virou moda esconder uma possível surpresa de alguma temporada ou algum filme. Vamos lembrar que muito foi perguntado a Andrew Garfield e Tobey Magari se eles estariam em Homem-Aranha No Way Home e eles sempre desconversavam e foi uma grande surpresa. Talvez seja a mesma coisa com a Hilary e ela simplesmente não esteja querendo estragar a surpresa para os fãs. Mas qual a sua opinião? Você acha que Julie Priest vai estar na sexta temporada de Cobra Kai? Já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.